Isaías capítulo 23 Isaías capítulo 23 Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Finícia fossem destruídas. Ele disse a Sidon. Pobre cidade, tão perseguida. Pare de se divertir. Mesmo que os moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chore marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Que Tiro ficará esquecida por setenta anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses setenta anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim. Ó prostituta esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você. Depois desses setenta anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas.